E salve, salve galerinha do Ben Wesley do canal Achei na Feira com mais um vídeo pra vocês aqui do Parque 18 e Mel da Feira de Caruaru para te mostrar onde comprar barato e economizar, de verdade comprando seus produtos aqui em nossa feira então quer comprar barato e economizar, vem pra feira que aqui é o lugar chega pra cá que eu vou te mostrar bermuda masculina aqui diretamente da Feira de Caruaru estamos aqui ó, quem gosta de ver localização ó, Quadra C, Rua 23 aqui na Feira Setor Fundar que vai mostrar o bermuda masculino o pessoal disse que a gente não mostra muito bermuda masculina tem bermuda masculina adulto e infantil e juvenil também né, juvenil é qual, é isso aqui? não, tá na lateral tá na lateral lá né, vamos aqui pelas que já tá bem visível aqui essas bermudas aqui tá custando quanto? R$22,00 R$22,00, veste de quanto a quanto? PMG PMG, tô vendo que tu tem calça aqui também em moletom só lembrando galera, aqui em moletom tá, então as bermudas masculinas em moletom o GG é R$27,00 o GG é quanto? R$24,00 R$24,00 a GG, no caso de PMG 22, a calça masculina aqui tá custando quanto? R$28,00 R$28,00 PMG e GG é quanto? R$30,00 R$30,00, no caso tu tem plus size, o GG vai o que? Vai até R$50,00 e R$54,00 ou R$58,00? não, é R$48,00 vai até o R$48,00 o GG, né? isso quanto a GG? R$30,00 R$30,00 e ela... R$28,00 R$28,00 normal R$30,00, R$2,00 de diferença, né? isso isso aqui é todas as cores que tu tem só repetindo ali, a bermuda de P ao G, quanto? R$24,00 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 R$2,00 de diferença R$2,00 de diferença quanto é a bermuda? R$22,00 R$22,00 e ela se for GG? R$24,00 R$24,00 beleza quanto aqui? essa aqui é juvenil? é infantil infantil, quanto? R$24,00 R$23,00 R$13,00 veste de que idade a que idade? R$24,00 R$24,00 R$26,00 R$13,00 também moletom isso aqui é masculino? feminino feminino aqui em moletom quanto? tá de R$18,00 PMG e GG de R$18,00 PMG e GG R$18,00 também, né? aqui quanto? é R$18,00 R$18,00 também isso aqui veste juvenil juvenil vai vestir de que idade a que idade? do 8 até o 16 do 8 até o 16 anos de idade isso aqui quanto? é PMG PMG é o mesmo valor da questão da linha R$22,00 R$22,00 e o GG R$24,00 e o GG é R$24,00 aí tem três modelos aí tem três modelos diferentes, né? tem o com essas variações de cor tem o riscado o riscado e tem o liso todos eles são em moletom não é isso? todos eles são em moletom gente, a gente vai tem mais alguma coisa? algum detalhe? com cois e ribana com cois e ribana que é assim, olha com cois e ribana e tem ele todo com só o cois e elástico e ele com cois e elástico então tem essa diferença, né? ele cois e ribana e ele com cois e elástico gente hoje o corre-corre tá grande tem muita gente aqui a gente tá fazendo na carreira que graças a Deus a feira tá dando movimento eu vou mostrar o cartão de visita dele aqui o telefone de contato como é padrão vai na tela e vai falar com a Emília Emília é quem responde no WhatsApp o telefone de contato deles é o 81995958344 vai aparecer na tela aí como é padrão aqui pra vocês adquirir esses shorts masculinos no caso bermuda a gente chama de bermuda short é mais pra mulher, né? então bermuda masculina aqui diretamente na feira de Caruaru vou puxar pra mim aqui pra fazer a finalização e galerinha vocês já sabem o que é que tem que fazer, né? arrocha o like aí nesse vídeo compartilha vocês sabem que é difícil trazer conteúdo pra homem aqui porque os homens aqui são meio são poucos, né? a gente tem poucos homens assistindo nossos vídeos a maioria é mulher então a gente tá começando a trazer conteúdo roupa masculina que os homens estão aí aparecendo aqui no canal e estão pedindo e também traga moda masculina a gente vai fortalecer a nossa moda masculina aqui e precisamos que você fortaleça o nosso trabalho também deixando o seu like compartilhando comentando o tipo e o modelo de roupas que vocês querem ver aqui na feira de Caruaru então já sabe o que tem que fazer, né? curta, compartilhe se ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho de notificações se quiser bater um papo troca ideia comigo me segue lá no Instagram em arroba achei.nafeira e fique por dentro de onde comprar barato e economizar de verdade aqui na feira de Caruaru galerinha vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau galerinha tamo junto valeu